Não, você passou por um veólico. Ah, que agora, né? É, sabe o veólico. Entendeu? É... Aí vai citar a sua placa. Certo? Citar a sua placa. E aí, se tiver alguma culpa, quando a multa chegar a autuação, você vai recorrer para ser uma pessoa correndo com esse tipo. De acordo com esse veólico, zero a zero. Lá na Jari mesmo, entendeu? Lá na Jari mesmo. Vai dominar, zero a zero. Porque o motorista lá do SAMU ficou me acompanhando ele até na maternidade, do lado oeste. Para dar a minha versão do que aconteceu lá para os médicos, alguma coisa assim. E para o policial que pegou a corrente durante o ato. Aí, eu fui assustado e acho que você passou. Você tá dominado? Eu não sei se eu fui preocupado no recado da minha mãe, não ficou caro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, mas o meu... É, dois ganchos que vocês vão ver lá. Não, mas o meu, para que você encaixa ele, tem uma trava ali. Aí, eu acho que o meu...